Léo Magalhães Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Eu sinto no meu peito a vibração do amor Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou E um milhão de vezes mais Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E deitei na praia do teu corpo Se elegei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Arrocha, 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 arrocha E deitei na praia do teu corpo E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão 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 Não vou mais enganar teu coração Você nunca traiu nossa paixão Mas eu traí Eu pisei na bola Eu pisei na bola, eu vacilei Eu fiquei com outra, eu transei E te escondi E te escondi Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Eu pisei na bola, eu te escondi E te escondi E te escondi Eu pisei na bola, eu te escondi Já te escondi Já te escondi Já te escondi Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei Mas se o rei eu te der A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Não estava ficando só contigo Apaixonei por um amor bandido Sabe aquela sua grande amiga Mas só foi um momento de ilusão Loucura, desespero, obsessão Perdão, mas como ela é sua amiga Sou apenas carne somando Ela dia e noite me cantando Não resistia a sedução Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico ou vou embora Mas se o rei eu te der A chance pra se defender Eu vou dizer que amar é só por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de avião Te enganou Te enganou, cegou meus olhos Seduziu meu coração Léo Magalhães Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco Feito louco em meu carro Rodei a cidade A ver se encontrava você por aí De repente entrei De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infase morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza Dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gol e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito palhaço que levou fora Paguei minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Em minha zen Paguei minha princesa Em esa alma Está feita Fiquei te olhando enquanto eu Enquanto você dançava, você me flertando Enquanto ele te abraçava Me meci e passe morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Não meu desespero entre ciúme e a raiva Quando você foi embora Quando você foi embora eu disse pra você E esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão E descobri que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E quando me deixou te pedir pra ficar E quando me deixou te pedir pra ficar Achei seu olhar perdido No meio da multidão No meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei Seu coração E falando em meu ouvido A paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu perdi pra provar do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra provar do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu pedi pra provar do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Você fala que tá numa boa Eu não adianta inventar paixão Eu sei que já é amor, eu acho que já é amor Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos e o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for Com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos e o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Eu sei alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, com outro vai até sentir prazer É, com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Léo Magalhães, ao vivo Se não fosse por amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas 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 Pôr no celular Falando de um bar Bebi todas Pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei oque fazer Amigo louco Tô liguei Pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Vou no celular, falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô, liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela, louco de amor Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Ai, louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela Tem um cara aqui com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela, louco, tô, só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se a casa é chorar, tente me entender Sem o meu amor, em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor, sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se a casa é chorar, tente me entender Sem o meu amor, em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor, sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você Eu sou cachorro, não estou assim Levando uma vida de cão Ter os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você Não sou cachorro, não Estou assim, levando uma vida de cão Ter os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você Não sou cachorro, não Estou assim, levando uma vida de cão Ter os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você Não sou cachorro, não Estou assim, levando uma vida de cão Ter os namorados, eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando, o bar fechando É o garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Fico na espera Pra ver se você tem A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar, de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia De felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Tempo é inimigo e corre devagar E uma vontade louca de te encontrar De te matar, de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher Não existe outra mulher pra mim Não existe outra mulher pra mim Hoje eu vou te amar Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia Eu tô na espera Meia noite Isso já era uma da manhã Você me apareceu Uma e meia Uma e meia De felicidade Duas horas A tua saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Eu tô na espera Amo demais Essa mulher Nove anos de prazer Se eu não sou o dono dela Só que eu vivi pra ela Isso não pode esquecer Fui seu amante Seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Venho aqui pra esse bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom Seu garçom faça um favor Seu garçom faça um favor Eu não quero que ela veja No meu rosto Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar Fui seu amante Seu amigo Fui seu anjo especial Sem motivo ou conversa Terminou e já com pressa Venho aqui pra esse bar Venho aqui pra esse bar Apague a luz da minha mesa Seu garçom faça um favor Seu garçom faça um favor Eu não quero que ela veja Seu garçom faça um favor Eu não quero que ela veja Eu não quero que ela veja No meu rosto Pra ter dor Eu tô bebendo Tá doendo Sei que isso vai passar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar A mulher da minha vida No balcão desinibida Bebe aqui no mesmo bar No mesmo bar Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus O ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu moro aqui Você mora aí Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo E nessa distância Dá tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Eu te amo E você me ama A distância Não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite Pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade afetou, até me fez chorar Foi tudo por amor Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece, meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar 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 Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de me amar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL